Em Gramado, os tradicionais pães e cucas feitos por agricultores e tão apreciados por turistas e pela comunidade, nesse momento também estão chegando a quem mais precisa, em um gesto de carinho e solidariedade. Mais de 3.500 unidades já foram distribuídas nas cidades atingidas pelas enchentes e para as famílias nos abrigos de Gramado. E enquanto houver necessidade, a cada semana continuarão sendo feitos 450 pães e cucas para a doação. Nós estamos aqui organizando essa ação aqui em Gramado, junto com as associações dos fornos, as duas associações dos fornos de Gramado e da Várzea Grande, juntamente com a Prefeitura, a Ematerre e mais todos os apoiadores, doadores, que estão nos ajudando nesse momento, onde estão sendo elaborados pães e cucas aqui nos fornos, tanto aqui do centro quanto na Várzea, e esses produtos estão chegando ao Rio Grande do Sul, a todas as cidades, aos municípios atingidos pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Música Música